E em Presidente Prudente, as mulheres diagnosticadas com câncer de mama recebem um importante apoio. O grupo Amigas do Peito, formado por mulheres que já enfrentaram a doença, oferece acolhimento e carinho. Para vencer a luta contra o câncer de mama, a Marineide foi dura com ela mesma. Não queria deixar a família abalada. Encontrou forças quando conheceu o grupo Amigas do Peito. A partir de uma vez que você entra naquele portão, você adentra aqui, você recebe carinho. Você recebe atenção, você tem que conversar sobre aquilo que todas elas já passaram, por situações parecidas, cada um com seu grau de dificuldade. Hoje ela está curada, mas sempre que pode visita as amigas que fez, nesse lugar cheio de incentivo. Todas as mulheres aqui passaram ou ainda enfrentam a doença. Como a Cícera, ela faz tratamento contra o câncer de mama pela segunda vez e é voluntária no grupo. O que não falta é garra. Na minha experiência de vida, por tudo que eu já passei, é um teste de vida para quem quer vencer. Isso não vai te derrotar? Jamais. O que não me mata só fortalece. A força que as pacientes recebem aqui dentro vai lá para fora também. Semanalmente, as voluntárias visitam os hospitais para entregar esse kit aqui. É assim o primeiro contato com tantas mulheres que precisam de apoio. De momento elas estão muito abaladas e com a nossa visita, que a gente passa todas as informações, leva esse porta-dreno, as informações, a cartilha. Elas ficam muito fortalecidas, elas já ficam alegres, sabe? Ver que tem outras pessoas que passaram também pelo problema. Apoio que vem do coração. Na sede do grupo, as voluntárias fazem artesanato e recebem doações. E tem ainda o brechó. As camisetas da campanha Outubro Rosa venderam quase tudo. A Jandira é uma das fundadoras do Amigas do Peito. Se orgulha pela contribuição que dá para mudar a vida de quem estava prestes a perder a esperança. Como o câncer é uma doença grave e tem que ser tratada com muita seriedade, por ocasião do diagnóstico, as mulheres ficam muito apreensivas e elas precisam muito de um apoio, de um acolhimento. Se sente protegida e amparada. Abraçar a causa em nome da prevenção e da colaboração. Foi isso que essas mulheres fizeram. Juntas deixaram o câncer pequenininho. Eu amo fazer esse trabalho, passar essa força, dar esse apoio para os pacientes que estão enfrentando o câncer.